Música Olá, eu sou o Among Us Provavelmente esse foi o melhor cosplay que eu já fiz em toda a minha vida Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje eu estou aqui para falar para vocês que sim galera, Among Us é um jogo extremamente viciante e extremamente irritante também E é exatamente por esse motivo que eu decidi jogar diversas vezes este game Uma delas foi em live aqui no canal com várias pessoas tão doentes quanto eu E outra dessas jogatinas que não foi em live eu acabei gravando o vídeo para trazer para vocês caso alguma coisa bem interessante acontecesse Eu posso dizer que aconteceu porque afinal de contas eu mitei pra caralho E eu também fali miseravelmente como já era de se esperar né Afinal de contas vocês sabem que a graça do canal ia ver eu me fodendo né Então se não tivesse isso não ia ter graça Mas enfim galera, sem mais delongas eu vou deixar vocês aí com a gravação Espero que vocês gostem tá E novamente se vocês quiserem ver mais de Among Us aqui Comentem embaixo o que vocês acharam e vamos para o vídeo Oh porra, eu sempre sou frágil do rolê Eu vou ser o primeiro a morrer nesta merda aqui Vamos lá então, tarefas Ahn, a primeira aqui é na cafeteria, ok Vamos lá Ah, passa a nos rentais aqui para a minha pasta Deixa eu ver o arquivo que tem em uma cafeteria para você passar para o tablet Ok, não vou questionar a lógica disso não Ih, o que você tá olhando menor? Fazendo as missões aí Mayumi Tá, ok Ok, O2 aqui Puta que páreo Oxi Tá, ainda bem que apertaram porque eu ia fazer isso Quem que estava na cafeteria? Era o Oniqueira Eu tava lá e aí eu fui fazer lá no O2, a sala lá, o desafio das folhas Eu vi o Gabs, eu tava lá também Eu tava, eu estava olhando O Netox tava na cafeteria que eu vi ele Ah, sim, eu te vi também o seu Dodói Então Eu tô do seu lado, Juliana E Aí eu vi o corpo lá em cima E da cafeteria, posso falar? Ah, desculpa E da cafeteria, eu vi alguém indo direto para o O2 Onde você tá? Foi eu, foi eu A gente tá na segurança, não tá? Eu fui para o O2 para fazer o... Eu tava na nossa administração Mas você foi para baixo, Gabs Tá, mas como que você foi tão rápido? Não, eu fui para a direita e para baixo Você não foi para a direita, você foi para baixo Não, eu tava na cafeteria, fui para a direita Mas como que você foi tão rápido? Posso falar? Eu tava no meio Pode falar Eu segui o corredor para a direita Desci e fui na sala do O2 Eu tava lá fazendo a missão agora A das folhas Você tem que puxar a alavanca para puxar as folhas Nossa, mas é isso aí? Mas o cara é do lixo, pô Você tem que fazer na frente de alguém para ter o álibi Ah, eu acho que é o Gabs, mano Não, não sou eu É sério Não sou eu A cafeteria é do lado do O2, gente O Nick morreu aonde? Mais ou menos O Nick Fury? Ele morreu no Vingadores Desculpa É, onde que morreu o Oniqueira? Ele tá na cafeteria, é morto? É, eu vi ele na cafeteria Eu acho que foi o... Ou foi o Nettox? Eu acho que foi o Nettox Eu também acho que foi o Nettox A Juliana, a Juliana tava vendo a segurança Eu tava descendo lá Eu fiz a navegação, aquele de colocar no centro E fui descendo É, os ônigos que eu vi Ai, o Nettox Cala, cala, cala Eu vi o Oniqueira Eu vi o Oniqueira Só que vivo Mas o Nettox podia ir matar Eu vi o Oniqueira vivo Eu vi o Nettox e viajou Eu vi vocês três Deixa eu fazer uma pergunta do jogo É, ou, tipo assim A minha task é, tipo assim É no mesmo lugar Mas tem que ser exatamente no mesmo objeto? Não Não? De outra pessoa? Eu nem entendi o que você falou Não, é tipo assim, por exemplo É... Ah, como é que eu posso exemplificar? Tipo, é no mesmo lugar que eu fiz a task Que a pessoa faz? É no mesmo objeto? Eu pulei, eu pulei Mas alguém vota aí no Puma aí Que ele tá muito calado Eu não fiz nada, filho Foi o Puma! Mano, foi o Puma! Eu não tenho nada a ver com isso não, mãe Oxi, eu fui pra administração Fiz a task do Puma Ô, louco! Caralho! Oxi, o Puma tava com você, Juliana Beleza, tchau, Gabi Não, não, tchau nada Ó, podem me seguir Pode, agora vocês me seguem Seus filha da puta Vem, me segue aqui, ó Pode me seguir, seus corno aqui, ó Vem, segue aqui, ó Vai fazer as missão tudo nessa bosta aqui, ó Inferno do cacete aqui de minhápica, porra Aqui, ó Ó, tô fazendo escaneamento aqui, ó Ó, 92 Libra aqui, 3.6 C Blue Aqui, foda-se Aqui, ó Que porra Falando que não sou eu, mano Tá, agora eu vou voltar e fazer o bagulho no O2 ali Que porra é essa? Posso falar? Fala, amor Fala O que você fez? Você me viu Você me viu fazendo o scan lá Você tava comigo Você tava fazendo o scan Você tava fazendo o scan O negocinho verde não sou eu Não Você tava dando muito Não Não, é a Flocos 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 O servidor tá desabilitado a tarefas visuais É vocês dois É a Flocos É a tarefa de usar Como assim? Tá desativado o quê? Opa Eita Eu falei Eu falei Que o Gabi tava no scan E não tava aparecendo o negócio verde Se vocês desativitaram isso aí, tudo bem Mas eu fiz o scan Eu fiz o scan Eu fiz o scan E por que não apareceu o negócio verde? Não sei Pergunta pra NASA Ah, então tudo bem Qual que você fez com o test? Ai, meu senhor amado Qual o test? Então faz sentido, pô Se tá desativado faz sentido A minha test tava pra fazer o scan Era um negócio que te escaneia Mostra os seus dados E depois dá ok Aí você sai É Só que não mostrou, tá ligado? Aí como eu tava vendo Eu achei que ele tava fingindo Eu não É o Puma, velho Olha a cara Olha o voz dele É a Flocos 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 Não precisa você jogar, velho Vamos ver se sabe Eita Vamos ver se sabe jogar Vamos ver se sabe mesmo Tá, beleza Agora vou Deixa eu fazer os meus bagunhos em paz, velho Tá que pariu Todo mundo suspeita do gordo Não tenho culpa, velho Deixa eu fazer a porra da missão aqui, velho Que eu não consegui terminar essa bosta aqui Pronto, fiz Agora vamos na navegação Tá, opa A nave vem aqui Beleza Tá, o Netox Ele acabou de sair da navegação, velho Só pra eu ficar de olho Só pra eu ter um Só pra eu ter uma base De quem é aqui, mano Tá Ok Feito Ok Comunicações Ô, bosta Tem que ser sempre do outro lado Essa merda aqui Só a bosta do inferno Tá Ok Ninguém aqui comigo Por enquanto eu tô Tô suave Ô, filha da puta Tá Vamos nessa sala aqui Eita, pô Tá, tá todo mundo aqui Tá Mayumi O Maximus é muito burro O Maximus é muito É o Netox e o Maximus Filhos do ma... Eles estavam juntos, velho Fizeram complô Puta que pariu Por que que o Beluga não me reportou, porra? Nossa, brother Nossa, que filho de uma puta Mano Ó, Beluga morreu também Is dead Puta merda, velho Nossa, mano Que lixo, velho Que jogada lixo Caralho Tomei no meu cu aqui, velho Mano, era os dois Os dois estavam de complô O Netox tava na mesma sala E não fez nada, velho Se não foi o Netox Eu vou assassinar ele Vocês são muitos filhos da puta Vocês são muitos filhos da puta, velho Os dois estavam na mesma sala Os dois estavam na mesma sala Os dois estavam na mesma sala Eu morri e falei Por que que o Netox não me reportou? Por que que o Netox não me reportou? O Netox entrou no cano Filha da puta E foda-se A dupla infernal, velho A dupla infernal vai botar pra foder de novo E foda-se, velho Tá, vamo lá Vamo ver se eu consigo dar um Dar um trato no rolê aqui Vou fingir que tô fazendo missão Vou sabotar o O2 aqui Oiê Tá, dá pra sabotar mais alguma coisa? Não? Que pena, não é mesmo? Isso é uma pena Real oficial, velho Tá, ninguém vai fazer o... Sério que ninguém vai fazer o O2, velho? A galera vai querer se foder, velho É sério? Nossa, no último segundo Porra do caralho Achei que a galera ia se foder com oxigênio Ia ser muito lixo isso Ia ser muito lixo, velho Opa Dá pra sabotar outra coisa? Não, não dá Tá, vou fazer isso aqui Dá pra sabotar nada nessa merda, velho Dá pra desativar essas bostas aqui Eu quero assassinar, mano Eu tô com sangue no zóio, velho Tô com sangue no zóio, mano Oiê Ih, caralho Tá Mas já foi dois... Caralho Eu vi, eu vi... É reator? Eu acho que é reator Eu vi indo pro reator Reator é no lado esquerdo É Quem você viu indo pro reator, porra? Eu tava indo Eu tava subindo Aí, eu acho que o verde... Acho que o Puma que tava indo comigo Só que aí ele deve ter ido pra médica Não foi você? Alguém tava indo comigo Só sei que eu fui direto E um foi pra médica Aí eu vi o corpo lá no reator Eu tava nos asteroides E eu não vi nada Eu não vi nada Eu tô, tipo, muito solitário nessa partida Tá ligado? E por duas Eu tava com a Jo e com a Flocos na administração Ó, pra... Não, mas você chegou agora Muito suspeita, inclusive Puma A gente só tem o Alibi Eu, a Juliana e o Netox Que a gente foi fazer junto Eu fiquei esperando o Netox fazer o negócio lá na navegação Navegação? Os asteróis lá E a Juliana tava fazendo o lixo Um negócio das folhinhas E a gente arrumou o oxigênio Não, não vi ela me fazendo nada, não Eu não vi isso aí, não Eu sei Eu tava Pode falar Eu sei que eu tava com a Juliana O Puma chegou agora Juliana, você viu alguma coisa nas câmeras? Nas câmeras já lá Naquele negócio da administração Hein, bagulho de tudo? Como é que a ideia é a câmera? Tá na sala de segurança É, a câmera é na sala de segurança Deixa eu... Eu tava... Eu tava dando uma olhada E tinha alguém no reator Que foi pras armas Né, eu não fui nem no reator Então, definitivamente não era Eu também não foi pra lá Tinha alguém e... Eu não lembro qual que é o nome da sala agora Mas eu tava dando uma olhada E tipo... Onde você tava, Puma? Armas e reator é bem longe Uma da outra Não, 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 não Não, eu tava com as duas não Oxe Eu não tava Eu cheguei lá, caralho Não tava Ah, não, não É o Puma É o Puma Você chegou pouco antes de reportarem Você chegou pouco antes de reportarem Você foi fazer o quê? Você fez o quê? Você fez o que? Galera Eu não boto fé Eu não boto fé Eu acho que é o Puma Eu acho que é o Puma Eu acho que é o Puma É o Puma Você não sabe bem, tá? Tá, fala, fala, fala Caralho Fala, fala, fala Eu fui fazer o oxigênio Eu fiz a tese do cartão Eu errei umas 40 vezes essa bosta Fui descer lá pro negócio de gasolina Mas depois eu falei Hum, tá suspeito as duas paradas ali Fui voltar e aí Mentira, foi o Puma Foi, não Foi, não Foi, não Foi, galera Foi muito Puma Meu Deus Não esquiva o Puma, velho Não, não Se vocês confiam em mim Vocês me seguem Fica comigo Ó, agora eu não desconfio mais do Max Nem do Gaps Porque foram eles que Não, eu dei skip no começo Porque eu não sabia Eu não sabia que o Puma Ia mandar essa Não era eu, velho Desculpa Não desconfio nem do Gaps Nem do Max Você tá fudido, minha nobre Tá fudido, velho Tá fudida, velho Já pensou Matou ela agora Ia ser tão trágico, mano Isso é tão engraçado, velho Tá, vamos na elétrica lá Pra ver se tem alguém que quer ser assassinado facilmente Tá, vamos lá Ok Tem aqui Who's gonna rock the world? Ô, caralho Some Nossa, eu ia matar o Max Tá Tá Eu vi que tá todo mundo naquela sala Então Ai, meu Deus Nossa, eu quase apertei Quase fiz a bosta Quase fiz merda, menor Tá Que páreo Tchau Meu Deus, velho Caralho Minimus matou a Ju Naquela sala que passa o cartão E entrou num duto de ventilação Você viu isso? Eu vi Ah, então Eu acabei de sair Ó, eu acho que foi Porque eu Eu vi Eu tava com a Juliana Eu subi pra cafeteria Pra fazer a testa lá dos fios E eu vi o Putin descendo lá E o mínimo E o Max Realmente tava lá Por perto Eu tava fazendo o pilode, mano Faz sentido Fiz o download da garganta da Ju, né? Ah, Max Eu fiz o download na comunicação E fui lá Opa É, Max Acho que É, não Não colou não, velho Não colou Meu cu Mano 6 é muito rápido, velho Que bom, né? É o objetivo do jogo Não, só falta mais um Aliás, a gente pode ter pegado mais um, né? Vamos ver se vai acabar É o Puma Eu tô rezando pra acabar, velho Ô, meu saco do caralho Eu tive que baitar pro Maximus, velho Se eu não baitasse a galera ia estranhar Então eu tive que eles virem Então não teve muito o que fazer, velho Não teve muito o que ser feito aqui, meu consagrado Vou chegar aqui no bagulho Fingir que eu tô fazendo as missões de boa Sabotar o oxigênio e foda-se Pra galera ir pra lá Tá Fiz a missão Que não existe Ok Essa pode dar muito bom Mas pode dar muito ruim, velho Pode dar muito ruim Vamos ver Vamos ver qual será o O progredir da parada, meu nobre Vamos ver Eu já passei por essa porra umas 500 vezes Eu não gosto de entrar no duto Que vai que sei lá, mano Eu e o Ki tem alguém, mano Eu não confio muito, tá ligado? Então eu vou na raça Eu vou o mais natural possível, velho Sabotar o oxigênio de novo Vamos lá Ninguém aqui Caralho, cadê todo mundo nessa porra, velho? Foda-se Caralho, fodeu Tá Meu Deus Fodeu Ó Lá do direito Do lado da navegação Tinha um vidro gigante lá Eu achei o Puma Morto lá, velho Mano Final chance agora, fodeu Beluga Eu acho que foi o Gabs Ó, eu fui pra enfermaria Não fui eu Não fui eu Foi o Gabs Não fui eu Foi eu, tava eu e o... Tipo, eu não ia entregar se eu fosse... Será que não? Se eu fosse impostora com o Maximus Eu não ia entregar o Maximus, entendeu? Você pode tá beitando Quando o Beluga falou Não, é, posso Presta atenção Não, presta atenção Eu tava com a Juliana o tempo todo, velho Presta atenção Se você não votasse no Maximus Quando ele foi acusado A galera ia estranhar você Por que você tá me acusando agora Se eu que achei o corpo Eu que tô fazendo as missões Eu tive várias chances de matar Uma porrada de gente Eu não matei, velho Inclusive o Puma Porque foi... Porque eu sei que foi o Beluga E eu tava com a Juliana o tempo todo E ele me viu passando Eu poderia ter matado a Juliana Porque ela tava solo A Juliana não tá aqui pra se defender Ela tá morta Cadê ela? Mas ele viu Vai, Beluga, é com você Foi o Gabs Não Eu acho que foi a Phlox Tá acusando demais, velho Ah, vai tomar no cu também Vocês são dois bosta, velho Você matou seu namorado, sério Vocês são dois bosta, velho Chupa, seu otário Ah, velho, não fala que eu tô Vai tomar no cu, Gabs Vai se desligar, seu bosta Chupa, seu bosta A Globo quer te contratar, gato Agora eu sou o tripulante Vamos ver se eu vou conseguir fazer as minhas missões do rolê Vamos lá, foda-se Eu tenho que decorar também o mapa Vamos pro reator primeiro, hein Reator, velho Fazer o reator É, eu tava no reator naquela hora Nossa, nem sei a porra do mapa Fazer a ordem das mamonas aqui Ok, beleza Tá safe Ok, 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 ok Ok Caralho, mas vocês não perdem tempo Deixa eu perguntar Como é que faz pra esconder no voeiro, Gabs? Como é que você fez? Isso é muito escroto Não vale beitar, não vale beitar em falso Cara, doente Como você encontrar onde? Na cafeteria mesmo, indo em direção aos meteoros, velho E eu fui na administração, fiz a testa dos fiozinhos E do cartão voltei e tava um Maximus morto lá no chão, velho Gente, como é que vocês sabem o nome dos lugares, mano? É, decoreba Eu tava no reator Eu tava nos escudos Eu tava no reator fazendo a missão do reator Eu tô junto com o Gabs no... A única pessoa que eu vi descendo... Junto com o Gabs aonde? Eu não te vi em nenhum lugar, não, fio Eu tô no celular, seu bosta Eu tô no celular, seu bosta Eu tô sozinho, meu nobre A única pessoa que eu vi no trajeto foi o Beluga O PUT é você, né? É o Beluga E ele tava descendo em direção ao combustível Mas eu vi bem de novo Eu tava indo pra elétrica fazer três tarefas lá Eu tô do lado do Gabs numa parte que é marrom Não sei o que é onde... É no reator Eu tô no reator Eu tava na administração Eu tava na administração É porque eu não vi ninguém Eu peraí Eu não vi ninguém Eu peraí Ninguém viu nada Alguém viu como na administração Pera, 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 pera A administração A junta Você não tava lá, não Você não tava lá Não, posso falar? Fala Tipo, eu tava no começo ali Onde é que eu estarta e desci Não sei se a administração Eu não gravei os lugares A primeira sala da sua direita A primeira sala Não, é pra baixo Então é perto da elétrica Você tava perto da elétrica Eita, a administração Eu tava fazendo a task dos fios Eu só queria dizer que o Gabs acabou de mentir, mano E você não viu o Puma? Eu tô com medo Que eu acho que eu vou morrer na hora que terminar isso Eu não vi Mano, o Caju, ele tá acusando muito É, o Caju também O Caju nem tava do meu lado Não, peraí, peraí Eu tô do seu lado, Gabs Não, não tava Eu tô do seu lado Eu tô do seu lado na parte marrom Peraí, peraí, peraí A Juliana disse que tava na administração O Puma disse que tava na administração E os dois não se viram Não, ela não tava lá Então deve ser um dos dois Deve ser um dos dois Eu vou esquipar Eu vou esquipar Eu vou esquipar Mas eu tô se preocupando com o Caju Puma se enrolou Puma se enrolou Não, eu tenho nada a ver que sei não É o Puma 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 Eu sei quando ele tá beitando Com certeza que é o Puma Eu não vou nem chegar perto Eu tenho certeza que é ele agora Ele não sabe mentir, tá ligado? Tá, vamos lá Vambora Vamos voltar pro reator lá Porque eu tenho que fazer A porra do jogo da memória Né, meu nobre Eu não tava nem no reator Eu tava aqui Não, pera Ué, cadê o bagulho? Eu não tava nem no reator Eu tava perto do reator GG Mais uma tá pronta Ué O que apagou as luzes aqui? Caralho O que apagou as luzes aqui, mano? Tá, isso aqui Ai, sai churume Sai churume O que é essa? Ok Vou ficar todo mundo junto Nessa porra E foda-se Opa Por que a Ju veio aqui E depois ela foi embora? Esquisito, hein? Esquisito, hein, amor? Eu quero fazer uma reunião pra falar sobre isso aí, velho Ih, caralho Tá, e aí? Eu fui pra sala de segurança E vi o corpo do cajão na cafeteria Eu passei pela elétrica primeiro Dei a volta por trás Eu viajo fazendo uma atividade Passei pelos motores E daí fui pra sala de segurança Não vi mais ninguém Tá, eu tenho uma indagação Teve um certo momento Que eu tava do lado direito Eu fui ali pra baixo Aquelas missões que você tem que deixar Todos os negocinhos branco Ao invés de vermelho Amor, você foi comigo pra lá E você saiu logo em seguida Você não fez a missão Mas você tava lá E depois você saiu Você, tipo, chegou e saiu fora Pera, pera Quem é o amor? Quem é o amor? A Ju Não, mas a Juliana foi arrumar O negócio naquela sala Não tava todo mundo Depois a gente foi pra Ela foi fazer Acho que você foi fazer a xerose, né? Pode ter sido bem Ela foi pra direita Tava o Puma Tava o Puma Sozinho Só o Puma não foi fazer o negócio O Puma eu não confio Quando eu entrei O Puma foi seguindo a Juliana Aí eu entrei na sala Pra ficar observando Pra ele não matar lá Aí eu acho que o Gabs Entrou nessa hora É o Puma? É o Puma Eu acho que é o Puma Eu acho que é o Puma Eu acho Eu acho que é o Puma Eu subi Eu fui pra fazer Mas por que você não arrumou o negócio, velho? Eu arrumei Era o do foguete que eu tinha que fazer É o quarto lugar Beleza Eu como o Puma Não, é a Juliana É a Juliana Aquela hora Aquela hora Porque eu não fiz a task Pra mim não estava dando a opção De fazer a task Então eu peguei E fui pra sala de navegação Certo Tipo Que eu ia ejetar o lixo Só que não dava dando a opção É, mas o Caju já morreu Tá, eu acho que é o Puma Eu acho que é o Puma Eu fiz o escudo no primeiro round, Puma Beleza, vocês estão fodidos Tchau, Puma Vai brincar de Buzz Lightyear Tchau Fala isso, só Tá, agora eu já estou mais confortável Eu acho que a gente acertou Eu acho que a gente acertou Eu espero que a gente tenha acertado Se a gente errou, velho Aí foi feio e foi rude, menor Opa Ué, eu já não tinha feito isso? Ah, faltou uma planta Vou fazer esse aqui Limpei a porra Quem que tem que fazer Vamos fazer a luz, vai Galera, tá muito Ou tá muito molenga Ou não tá manjando os esquemas Cadê? Que porra é essa, velho? Ah, não, não, não Nem Judas foi mais traída Eu odeio essa menina, mano Na moral, velho Eu 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 vou fuder com geral nessa porra E foda-se Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu não sei por quem que eu começo a matar, velho Eu quero matar todo mundo nessa porra e foda-se Tchau, Caju Não dá pra sabotar nada nessa merda Serão, mano Fazendo missão aqui de boa Deixa eu, deixa eu de boa Só fazendo missão E foda-se Vou na elétrica aqui Vamos ver se tem alguém aqui perdido Que é o cantinho da desgraça, mano Ok, não tem ninguém aqui Oi, Maximus, tudo bom? Vamos todo mundo junto aqui Porque é mais alegre, né? GG Eu vou aqui em cima Fazer minha missão Vou fazer a missão que não existe aqui E foda-se Tchau Dropei E foda-se Tá, qual mais falta aqui? Fazer essa missão aqui Que não existe, tá ligado? Nossa, só Só na baixa Só na baixa Gosto assim, velho Mano, o tempo tá muito grande, velho Como é que... Tá, sabotei, foda-se Sabotei, foda-se Caralho, não acharam nenhum ainda Você tá me zoando, né, brother? Não acharam ninguém Fazendo minha missão aqui, suave Até esqueci quem é o... Foda-se Opa Ei, caralho Caralho Que? Caramba Meu Deus Tá Ô, Niki Fica mutado que tu morreu Tá Ó, quem morreu fica mutado, tá Ó Eu tava fazendo uma missão Tava a caminho de fazer o... Acho que é o Arooxigênio Que tava esgotado, né E aí eu dei de cara com o Churume Eu nem sei quem é o Churume Mas eu dei de cara com o Churume morto Aonde? Então, eu tava... Que parte exatamente Eu tava numa parte que tem meio que um... Eu não sei exatamente Eu não decorei esse mapa Mas é perto da elétrica É do lado esquerdo Eu tava do lado esquerdo Eu só confio na Juliana Apenas Eu vi ela fazer... Não, desculpa É que a elétrica era lá embaixo Não, do lado esquerdo embaixo Do lado esquerdo embaixo Então É num lugar que tem uso eletrônico, tá ligado? Um lugar todo azul Eu saí da elétrica até oxigênio E eu não achei nenhum corpo Eu também... Eu só vi esse corpo O Boulos e o Aniqueiro Eu não achei também O único que eu me deparei Foi com esse aí Mano Tava eu A Juliana E o Laranja Se eu não me engano Fazendo o... Arrumando Vocês dois estão muito suspeitos Sinceramente Nossa, mentira Eu vi vocês Eu vi uma porrada de gente arrumando Eu tava fazendo missão Eu vi Eu tava fazendo missão Não, eu vi a Ju várias vezes Eu tava fazendo a mesma missão Eu acho que ela tem visto Eu tava a Ju Eu acho que a Juliana não é Eu vi a Ju E a gente... A gente tava perto... Eu tava indo perto ali dos meteoros E tava indo pro outro lado Pra fazer outra teste Sim É por isso que eu fico com o Ficiano Impostor, mano Ó A gente tem que votar, não? Mano É, pode esquivar Pode votar Eu só vi o Maximus Entrando na sala com o Puma Quando ele tava fazendo o upload Ali na administração Eu honestamente... Foi muito suspeito A única que eu mais vi foi a Ju Que eu vi ela Quando eu tava fazendo as missões Eu vi ela passando várias vezes Mas eu não... Eu honestamente Eu não sei se eu tenho... Você viu o Gabs Cadê o álibi do Gabs e Juliana? Eu vi Eu vi Não Mas ele fez a mão Eu sei que eu tenho o começo Não, eu vi no começo da partida É... Vocês três aí, ó Tão... Você tá muito acusando pro meu gosto Por que que você tá acusando os outros? Porque eu tava com a Juliana o tempo todo Então eu sei que não vai ela Eu vou esquivar Eu vou esquivar Eu não tenho muita prática não pra acusar Mas quem acusa demais Se torna suspeito Fica ligado Sim, com certeza Isso aqui tá muito fácil Isso aqui tá muito fácil Nós vai dropar o mais um e já era E foda-se Tá, se ninguém reportar A gente consegue fazer o rolê Pra sabotar alguma coisa Ok, oxigênio, saboteio Foda-se Tá, é só matar mais um E aí fechou o rolê, tá ligado? Já era Foda-se Só esperar acabar o tempo Ninguém pode reportar nada Vou fazer o oxigênio Opa, cadê o oxigênio? Falou demais Falou demais, já dropei Foda-se Falou demais Eu sabia, mas O gato é o mínimo O gato passou o rosto em todo mundo, velho Eu tava ajustando o som do bagulho O som do bagulho E você ficou me esperando Que eu não tinha saído da sala É lógico, velho Quando o que é pior O gabis me matou E me reportou Esse bosta Mano, o gabis passou o rosto em todo mundo Mano E o gato Ele foi Eu paro ainda Ele falou Nossa, o que que aconteceu? Eu três vezes Mano, tem que meitar, velho E aí, o que que você achou? Você curtiu? Você deu risada? Você achou que eu me dei como impostor? Pois bem Comenta aí embaixo o que você achou Aproveita pra deixar também o seu feedback Fala se você quer ver mais de Among Us aí, tá? E se você não está inscrito no canal Aproveita pra se inscrever aí A gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa que você imaginar Na tua vida Até bolinho de chuva E aproveita também pra deixar aquele like maroto Que ajuda bastante na divulgação do vídeo E também na divulgação do canal, tá? Então, dito isso Espero que vocês tenham curtido mais uma vez Eu vou ficando por aqui porque Eu tenho algumas pessoas pra assassinar silenciosamente E culpar um amiguinho por isso, tá ligado? Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Falou, até mais E... Tchau